A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disto que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto estas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.